Muita honra pra mim ser contada pra dar com essa Essa meninada aqui que eu respeito e tenho imenso, imenso, imenso carinho Ei, São Paulo, São Paulo tem uma batalha que está com muita gente boa Não é só pra rolar E a missa que chega na vela não está com muita gente boa Não é só pra rolar Ei, São Paulo, São Paulo tem uma batalha que está com muita gente boa Não é só pra rolar E a missa que chega na vela não está com muita gente boa Não é só pra rolar 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 Aqui a gente também tem gambas Que sabem também o que é Samba Mas nem todo sabe de fato o que é o nosso água Isso acontece em qualquer lugar Ei, São Paulo, São Paulo tem uma batalha que está com muita gente boa Quem tem que ter que ter? Não é só pra rolar A missa, a missa, a vela, a vela, a samba de coa Vamos lá Não é só pra rolar Vamos lá Não é só pra rolar Não é só pra rolar Não é só pra rolar Aqui a gente também tem banho Que sabe tão bem o que é sangra Mas nem todo sabe de fora o que é um consompar Isso acontece em qualquer... Não é só caroa 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 Não é só darul, não é só darul